Oi! Espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquetico. Bora que vamo. Vamo lá. Mais uma play. Deixa eu ver aqui as missões. Já tô quase podendo ir no... ...na missão mais difícil. Cara, vamo no contrato. Fazer esses contratos aqui logo. O que eu acho? Cara, eu vou por onde? Eu vou pra cá? Que daqui... Já vou fazendo aquele esquema de ir nas fogueiras. Vamo lá devagarinho. Como considerar conforto. Meu foco tá detectando algum tipo de localizador. Um baú antigo. Vamos matar o bicho com a arma nada a ver, mano. Bom, vamo lá, vamo lá. Ah, vamo aqui. Vamo lá. 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 Se tem alguma coisa ali? Eu não vi nada. Espera. Vamo lá. Que que tá vendo? Eu não tô vendo ninguém. Ah, tá aqui ó. Vamo lá. Vamo lá. Aê ó. Olha a cara Olha a cara Olha a cara Ela está ali, olha Olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Valeu Olha Ah Malandrinho Isso, cara Tem mais E aí, mano Desgraçado caiu aqui em cima Vou pra cá Do outro lado Isso Não mando pra vala Não Ah! Ah! Fugueirões? 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 É muito diferente! Porque eu sei que eu não vou colocar Uma完了 shadow theme de theatre. instituição, talvez eu tenha violência O que é isso? O que é isso? Me detectaram Nessa Opa! Quase caí A A A A A A E aí 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 Cara, que bosta, hein? O esquema é ir pra lá Oi, tu não segura Vasculhe as ruínas do sul com presa brava Tem que estar com presa brava? Deve ser isso aqui Vamos lá Vamos ver se damos sorte Alguma coisa? Hum Calma aí Show Vamos dar esse coice Coice de mula Bora, meu filho Caraca É ali mesmo? Não Caraca E aqui, ó Olha lá, mano Agora é com você Diz que você achou algo Cara, eu gosto desse presa brava, mano Melhor que aquele cavalinho Vamos aqui Tô covardia, né? Tô covardia, né, cara Vamos lá Vamos lá Pelo visto vai estar cheio de bicho lá Vou dar um pescoção lá embaixo Cara, fica aqui Cara, fica aqui E aí Eu tava torcendo pra procurar os suprimentos da Hunda nessa área. Só não dá pra fazer isso sem um presa brava. Vem ver o que tá acontecendo. Estou deixando a agulha. Isso, vai lá ver o parceirinho que morreu, mano. Não dá nada não. Cheguei, mano. Certo, amigão. Agora é com você. Acho que ele detectou alguma coisa. Parece que achou alguma coisa. Obrigada pela ajuda, amigão. Cadê o... Pescoção que eu vi? É o meu? Cara, como não tem um bagulho aqui, eu vou lá, vou entregar. Calminha. Que bicho é aquele? Ah, o Bretadeira. Tá, vamos lá entregar. Falei. Achei algumas rações. Tenho certeza que soubessem ter uma fagulha no grupo. Obrigada. Ah, aqui está. O pagamento todo. Obrigada. Círculo de borrifante. Rolador. Carapaça. Cavador nocivo. Nocivo. Não tem nada pra você hoje, né? Acontece. Contrato concluído. Vamos lá, mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquele borrifante que a Ronda mencionava pela pé. Aquilo ali que deve ser o bicho pra pegar, hein? Não vou tirar muito proveito de choque. Brutamontes. Aquele borrifante ali é o que? É fogo? Aí está você. Tenho que derrubar aquele borrifante sem danificar a bolsa de carga. Vou ter que tomar cuidado. Marcar. Penso. Marcar. Penso. Não dá. A bolsa de carga tem que ficar intacta. Tá, cara. Não. Não. Eu consigo prender. Não. 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 Sim. Precisava da bolsa de carga entrar. Vou ter que procurar outro borrifante. Acredito. Caraca, que merda, hein? Vou estourar essa aqui também. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Isso é tudo. Outra área de borrefante Um borrifante. Preciso daquela bolsa de cajetada e comprar a caminada. A criação da bunda. A bunda nas patas Fora, cara A bunda nas patas Para, cara A bunda nas patas Só batendo onde não dá dano Batendo fofo Hum, então ele taca na frente Right? A bunda nas patas Eu vou marcar esse local no contrato da fuga para garantir que o pessoal saiba onde procurar. Eu vou marcar esse local no contrato da fuga. Eu vou marcar esse local no contrato da fuga. Obrigada, Eloy. Vai ser ótimo quando a gente fizer isso mesmo. Isso aqui é seu, então. Pagamento por um bom trabalho. Obrigada. Muito thank you. Adeus. Boa sorte para nós duas. Estou comido agora. Ótimo. Tomara que nenhuma máquina que eu vá aparecer para o jantar. Agora vamos... O contrato que é o mais difícil. Level 20? Vamos lá. Alô. Pertinho do abrigo. Acho que a turma da Hunda perdeu os equipamentos por aqui. Melhor dar mais uma lida no contrato dela, só para garantir que estou no rumo certo. A areia está arranhando a armadura. Ah, aquele deve ser o carrinho que estava no contrato. Mas não tem mais nenhum equipamento nele. Melhor olhar mais de perto. Carrinho todo moído. Quem pegou o equipamento fez um estrago no carrinho. Talvez eu descubra o que aconteceu com o meu foco. Ou se for mais um bicho daquele. E maiores. Talvez um lindo. Se for um britadeira. Vai ser chatão, mano. Elimine o cavador. Ei, mano. Ai. Vamos. Então, era um heliodo. Vamos ter que seguir essa coisa para achar o equipamento da Hunda. Definir. Heliodo. Então, é? Então, é talvez. Não. Eu vou deixar um selado. Então, é mais subido da Hunda. Eu vou deixar de fazer a liga... Vamos lá. Deve ser o ninho do Eliodo. Vamos torcer pro equipamento estar aqui. Aqui eu devo tentar, Rebeca, tá? Isso é equipamento Ocelan. Melhor sair daqui antes que o Eliodo apareça de novo. E levar isso pro pessoal da Honda. Munição de Enshark vai causar dano. Deixa eu ver o que é que esse bicho... 50%... Vamos ver como é que esse bicho... Aê, mano. Opa. Hum! Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Valeu filhão Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Algum bagulho dele aqui em cima Vamos subir aqui Aqui ó Voar voar Subir Subir Vamos lá E aí mena? Você conseguiu mesmo Obrigada Eloy Isso vai deixar o grupo muito mais confortável Agora pelo nosso contrato Pegue seu pagamento Obrigada A gente vai conseguir voltar pra terra de ninguém assim que O grupo estiver forte o suficiente Mas eu tava pensando As peças de rolador que eu pretendia usar pra fazer a armadura Eu perdi quando a gente encontrou os Tenex Será que você conseguiria encontrar elas? Caso contrário tudo terá sido uma perda de tempo Claro vou lá agora Vamos lá agora Acho que voltaremos pra outra Vinte e seis Tô level vinte e quatro Será que dá bom? Logo agora que eu tava me acostumando Será que esse Essa diferença de level eu consigo Compensar na habilidade? Só vamos saber tentando Meu foco tá detectando algum tipo de localizador Bora mano Mas vamos viver O suficiente Porque que é isso? Vamoselia Tomei 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 Mas vamos ver Tomei Mano. Eu tô ficando sem madeira Eu ia pegar aquelas madeiras ali, mas o bicho me viu, então eu vou meter o pé Vamos ver se tem aqui perto Aqui, ó 76 Eu não vou na pata Isso aqui é bom demais Agora pra cá não tem madeira nenhuma É aqui que a Honda falou que peças de rolador Boa Vou pegar isso aqui Boa reflite Tá vivo? Não Eu odeio esse bicho Não 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 100 horas de combate Vai! OK, éозможно ai, eu acho melhor! O tempo virou sangrando! O tempo errado sai! A Munda vai ficar feliz. O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É isso que o outro O que é isso? O que é isso? Seguindo n natura Não, vou ter que encarar ele Cara, o que ele fez? Não, vamos ter que encarar ele Dá pra ganhar O que a Runda falou que perdeu as peças do rolador? Se eu usar meu foco, talvez eu dê sorte de encontrar Peças de rolador, boa Vou pegar isso aqui Como é que eu faço pra deixar ele brabão? Justo o que eu tava procurando O lixo não fica preso há muito tempo Dá o estacão que tem que dar e acabou Vamos lá, aparece Parece, parece Tô vendo mais peças Ei! Essas peças não são suas, amigo A pessoa tem que pegar de volta à força Cara Olha como esse bicho, ele é sujo, mano O átimo já forrou ainda Preciso F Holy No HDMI Onde você morreu Pensar P raio Tocque Onde você acabou A reu A 。」 A Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?